Na segunda-feira, por volta de duas, duas e meia da tarde, foi postada no Instagram da Val, né? Alguém roubou o Instagram dela, dizendo que a Val não era o que a gente pensava, que ela filmava familiar, amigos e clientes pra vender na internet. Em seguida, a pessoa postou muitos prints de vídeos, no qual tinha eu, Nua, que ela fazia enquanto a gente tava vestindo a roupa. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá viralizando um caso de uma clínica de estética lá em Fortaleza, cuja dona filmava as clientes durante os procedimentos estéticos quando elas estavam nuas. Só que essa história chega a ser quase uma panela do Discord 2.0, inclusive envolve até gravações de crianças enquanto elas tomavam banho. Tudo começa mais ou menos uns seis dias atrás, quando o Instagram dessa clínica foi hackeado. Esses hackers começaram a postar fotos e vídeos, além de dizer que iriam expor a dona da clínica, que ela não era quem dizia ser. A parte curiosa é que o Instagram em si é só uma rede social, então se os hackers tinham essas imagens, significa que eles obtiveram acesso a elas de outra forma. Afinal, isso é uma possibilidade. Eu não sei se o Instagram tem essa função de armazenar foto, e mesmo se tivesse, eu acho que não é um local muito seguro pra você guardar esse tipo de coisa. E depois que as fotos vazaram, tudo começou a ficar ainda mais estranho. Infelizmente, durante a gravação e edição desse vídeo, o Instagram da clínica foi apagado, e as redes sociais da dona dela também foram apagadas. Mas eu consegui salvar algumas coisas no iBeck Machine, e também achei o CNPJ dela no CNPJbiz, onde possui algumas informações da dona. E alguma dessas imagens e filmagens que saíram é tudo muito objetivo. É óbvio que não dá pra mostrar tudo aqui, mas pela proximidade de quem tira a foto pra pessoa que tá sendo exposta, levando em conta qual era o foco da imagem, fica claro o objetivo de que realmente era pra expor essas mulheres. E por algum motivo esse negócio de câmera escondida atrai muito doente. Quase como se fosse um fetiche ou algo assim. Aliás, você não precisa ir muito longe da internet pra poder encontrar muita coisa assim. Uma das melhores amigas, ela atraiu a confiança filmando. Ainda queria colocar câmera pra ver ela e o namorado dela fazendo amor na clínica. Me chama direct que eu mando o vídeo. Isso tá se referindo à dona da clínica que queria colocar câmeras pra ver o pessoal lá dentro tendo relações. Apesar disso parecer muito surreal, eu não duvido que esse tipo de coisa realmente tenha acontecido. E se você tá se perguntando o que as clientes que foram filmadas fizeram, elas foram pra internet. Fazer tratamento com ela há quase 4 anos, né? A Val estética, que agora não tem mais Instagram. Ela estava simplesmente filmando eu e diversas outras mulheres, inclusive até os filhos. Até agora a gente acha que é com o intuito de vender na internet. Na segunda-feira, por volta de duas, duas e meia da tarde, foi postada no Instagram da Val, né? Alguém roubou o Instagram dela e primeiro postou uns textos dizendo que a Val não era o que a gente pensava, que ela filmava familiar, amigos e clientes pra vender na internet. Em seguida, a pessoa postou muitos prints de vídeos no qual tinha eu, Nua e várias outras mulheres também que ela fazia enquanto a gente tava vestindo a roupa, enquanto a gente tava achando que ela tava conversando, enquanto ela tava fazendo algum procedimento, tá? Eu e umas, mais de 10 mulheres. Aí essa pessoa postava e falava, quem quer o vídeo, fala aqui. Gente, quando isso aconteceu, na mesma hora eu só pensei assim, Cara, eu vou ficar bem caladinha aqui, não quero saber de vídeo, não quero saber de nada, que eu vou ficar bem caladinha, que isso vai se acabar e vai ter passado. Eu não quero nem ver nada e pronto. Até alguns amigos sugeriram que eu postasse e eu falei, gente, eu não vou postar porque se eu postar vai dar mais palco, vai tomar proporção e pode ser pior pra mim, pro meu trabalho. Ela criou um grupo, me colocou, colocou outras vítimas. Aí falando, o nome do grupo era, vou provar que eu sou inocente. O nome do grupo. Ela criou uma fantasia tão grande que foi o que me trouxe mais nojo. Ela mostrou, ela mesmo foi na delegacia fazer um BO com uma história totalmente fantasiosa que eu não sei se é crime postar aqui o BO. É muito estranho pensar que ela venderia esses vídeos dessa forma na internet. E essa moça que fazia procedimento com a Val, ela não deixa muito evidente quando que foi que essas gravações começaram. Eu chuto que na cabeça de quem faz esse tipo de filmagem, o intuito talvez seja só ganhar dinheiro. E existem muitas outras formas dela fazer isso, talvez com chantagem, talvez com extorsão, algo do tipo, me paga tanto aí se não vou vazar suas fotos. Ou talvez a dona da clínica seja uma tarada maníaca, que gosta de filmar as pessoas pra satisfazer a si mesma depois. É um leque de possibilidades imenso. E a partir daqui, as coisas viram paneleiros do Discord 2.0. Oi gente, eu sou a Val, né? A Val Dineide. E eu vim aqui pra falar pra vocês que... Eu sei que tudo que tá acontecendo é uma história muito complexa, é uma história muito surreal. Mas eu posso dizer que eu sou inocente. Eu vou provar a minha verdade, eu vou provar a minha inocência. Eu sei que a polícia tem capacidade pra isso. Eu sei que... Eu sei que tá uma confusão aí. Mas gente, eu fui... Eu fui torquida, eu fui humilhada. Eu fui agredida. Eu fiz coisas ao qual só eu e Deus sabe que foi que eu passei pra suportar tudo isso, calada. Gente, são seis meses, não são seis dias. Eu tô vendo isso há seis meses. Segunda-feira foi o dia que eu decidi dar um não pra eles, porque eles queriam que eu fizesse mais coisas. Sobre o vídeo dos meus filhos, é mentira deles. Acredite se quiser, mas o lado dela é de que ela estaria sendo chantageada e por isso tava fazendo essas coisas. Ela supostamente estaria sendo obrigada a gravar as clientes. Lembrando que até esse momento dela ter criado esse grupo pra poder se explicar, o Instagram dela ainda permanecia hackeado. O hacker invadiu o dispositivo dela querendo os trocados, e acabou fazendo justiça. Ele sim é um querido. E o curioso é que no depoimento dela, ela afirma que conheceu uma pessoa na internet que tava namorando com ela e tendo um relacionamento. Pelo amor de Deus, tomara que não seja o Haluka. E por conta desse relacionamento, ela tava apaixonada. E só depois que veio ameaça e chantagem. E ela disse que teve 10 mil reais estorquidos e dois celulares roubados. O pesadelo começou quando finalmente marcamos o encontro presencial. Há um mês. Ao invés dele, apareceu uma mulher e um homem e um carro. Me colocaram dentro do veículo e me sequestraram por algumas horas. Foi aí que eu tive a certeza de que tinha caído num golpe. Estava apaixonada, fui burra, acreditei. Eles me liberaram. Mas era só o começo das coisas horríveis que eles me obrigaram a fazer. Fui obrigada a me prostituir e enviar vídeos meus nua. A todo momento eles diziam que iriam me matar, matar meus filhos. Minha família corria risco. Tive medo de denunciar. Chegou no momento que eles não se satisfaziam somente com minhas imagens. E aí eles me obrigaram a mandar as imagens das clientes. Eles diziam que todas as pessoas ao meu redor corriam perigo. Eu não aguentava mais tanta pressão psicológica, tantas ameaças. Foi aí que eu dei um basta. Disse que não faria mais isso e queria denunciar. Foi aí que eles fizeram isso comigo. E eu vou provar a minha inocência. E como se isso não fosse bizarro o bastante, logo depois é vazado um áudio dela expondo os próprios filhos. Áudio esse que ela manda os filhos ficarem em posições um tanto quanto sugestivas pra que ela possa gravar. limpar a bunda direito, vai. A pinta de novo, tem de espuma. A bunda. Vira de costa pra mamãe ver. O quê? Vira de costa pra estar limpando a bunda direito. Limpa a bunda. Passa o condicionador, vem. O quê? Calma, eu vou botar. Vai, estrega o cabelo. Vai lá, estrega. Não. Não tá filmando não, vai. Deixa a mamãe ver. Deixa a mamãe ver se tá limpo. Tira a toalha. Tirei. Cadê vira, gorducho, vai. Não, não sei o gordo não. Tá cheio de celulite, vira mais se eu ver. Tu tem um quadrinho largo que nem a mamãe. E agora, você que me assiste, em quem você acredita? Na mulher que foi gravada e fez a denúncia? Ou na história da dona da clínica que tava sendo extorquida barra chantageada? Pelo tom sereno na voz dela enquanto ela grava o filho tomando banho, não me parece nem um pouco que ela tava sendo coagida ou que ela tava incomodada em fazer essas gravações. Porém, não dá pra saber se ela gravou isso só pra deixar recordação. E aí os hackers pegam isso e tentam incluir no pacote de atrocidades que ela tava fazendo. Um bom exemplo que eu posso dar é que imagina que a rapaziada do Discord, pra fuder aquelas meninas, eles começam a vazar os vídeos das meninas apenas matando o gato. Pra quem não sabe o contexto do que tá acontecendo e nem o que aconteceu, pense que as meninas realmente são os monstros, que elas tão matando o gato sem motivo nenhum. Mas pra quem sabe o contexto e o background do que aconteceu antes disso, a história muda completamente. E depois de eu ter visto muita coisa fazendo muito vídeo, eu aprendi a não duvidar de nada, porque a gente nunca sabe qual que é o plot twist da próxima história. A dona da clínica realmente pode ser um monstro, mas ela também poderia estar sendo coagida. Afinal, a gente nunca vai saber. E se esse caso tiver atualizações, eu trago aqui pra vocês. Dá o like e se inscreve. Agora eu vou falar aqui, sabe por quê? Porque essa doente aí, esse monstro, ele me conhece. A Val me conhece. São quatro anos pra poder ela me fazer... me colocar numa situação de vítima, como ela me colocou. Porque eu tenho certeza que ela vai... até o último momento da vida dela, ela vai estar arrependida, porque ela sabe que ela mexeu com uma pessoa que não se conforma quando sabe que tá certa. Então, assim, gente, eu tava até tranquila, mas quando eu vi gente, amiga, irmã, querem dizer que tá certa, engraçado que não tem, né? Por que será que ela tá tão certa? Por que vocês não fizeram uma filhinha? Você, a família todinha, quem achar que ela tá certa, que ela tinha que fazer, por que vocês não fizeram uma filhinha? E foram lá tirar a roupa, deixar ela filmar vocês. Porque aí, pronto, os bandidos ficavam satisfeitos que ela disse que existe e não existe. E a gente não tinha nossa intimidade exposta sem nem ter noção.